Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha, professor de finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com Investimento em Pauta, um programa que leva você a internauta, informação de qualidade sobre negócios, economia, mercado financeiro, enfim, tudo aquilo para ajudá-lo na gestão da sua vida profissional e pessoal. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber novamente o Rafael Giovanni, que é gerente comercial da A1 Investimentos, corretora de valores imobiliários. Rafael, nosso colaborador aqui, assido, ele é bacharel em marketing e pós-graduado em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Rafael, obrigado por ter comparecido novamente, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado a você, Ricardo, obrigado aos internautas. Hoje eu queria bater um papo com você sobre um assunto que está em moda aqui no Brasil e que inclusive tem uma palavrinha esquisita aí que é suitability, que é o dever de recomendar o produto adequado ao perfil do investidor. Essas coisas têm ganho muito espaço depois que o pessoal da área de psicologia ligada à economia andou ganhando o prêmio Nobel, mas ainda é um campo a ser explorado. Está ainda naquela fase um tanto quanto acadêmica ainda e que aos pouquinhos alguns trabalhos vão sendo publicados com uma linguagem mais acessível à maioria das pessoas. Como nós temos hoje 600, 700 mil pessoas operando bolsa no Brasil, com perspectivas de cinco anos pelo projeto da bolsa chegar em cinco milhões, eu acho que o assunto, o perfil do investidor é um assunto bastante oportuno e geralmente os internautas se manifestam aí mandando sugestões de pauta, esse é um tema legal. Então a primeira pergunta que eu faço para você, que eu acho que é uma pergunta que não é fácil a resposta, é como o investidor faz para definir o seu perfil de investimento? Se ele é leigo no assunto, ele precisa consultar um especialista. Esse especialista ele vai estar em uma instituição financeira, que pode ser um banco, pode ser uma corretora de valores. Geralmente as corretoras de valores, elas oferecem essa definição, essa capacidade de definir o perfil do investidor com mais, com uma rotina maior em função de oferecer um produto mais agressivo que é a bolsa de valores. Mas o investidor, ele primeiro precisa saber qual o objetivo de remuneração. Existem três vertentes que a gente costuma falar que auxiliam na definição. Você precisa entender o tempo que você pretende deixar aquele recurso alocado no investimento, qual é a sua expectativa de retorno para aquele tempo e qual o risco que você está interessado em correr. Essa equação ela vai desenhar o caminho do seu perfil e aí uma pessoa especializada ela vai auxiliar montando, alocando o seu capital de acordo com o seu perfil. E ao longo dos anos você vai se conhecendo melhor e entendendo o que é o perfil do investidor. E aí sim, com o passar do tempo, você consegue ter isso bem definido e seguir uma trajetória de investimentos. Eu queria que você explicasse para o nosso internauta por que isso é importante. Por que que o investidor, além de buscar conhecimento, no último programa a gente falou um pouco sobre as iniciativas do mercado, de ajudar a educar o seu cliente. Além dele estar sempre estudando, tentando entender os instrumentos de mercado, por que que para ele é importante definir o seu perfil? Olha, por ser de uma corretora, Ricardo, eu tenho, a gente enxerga muito o mercado de renda variável. E a definição de perfil para a Bolsa de Valores, ela é fundamental. Por que que dentro da Bolsa de Valores o investidor tem que conhecer especificamente o seu perfil? Porque se ele entra no mercado de renda variável sem saber qual é o objetivo dele, ele pode tomar um choque muito grande e nunca mais voltar para o mercado. Então a definição do perfil é importante para o investidor, para que ele defina qual é o objetivo de investimento dele e para a corretora e para o mercado. Porque o investidor tem uma tendência a olhar a Bolsa de Valores como um investimento de alto risco. E grande parte disso está em função dele não saber o que ele quer. Quando ele define o que ele quer em Bolsa de Valores, ele consegue melhor traçar o seu objetivo e ficar satisfeito com a Bolsa. Mas a definição do perfil como um contexto de investimentos é importante por quê? O investidor, ele precisa saber aonde ele quer chegar. E a definição do perfil dele é quem vai traçar esse caminho para ele. Então, o que acontece quando o investidor sai operando e o home broker tem essa facilidade? Embora as corretoras de forma geral tomem todas as precauções, mas supondo um investidor que não dê muita bola para a importância de conhecer o perfil e sai operando. O que pode acontecer de negativo para esse cara, de ruim? Que é exatamente o que a gente não quer que aconteça. É, exatamente. Porque ele vai estar se expondo a um risco que não é interessante nem para a corretora, nem para o mercado e nem para o investidor. Ele, tecnicamente, precisa mapear o caminho dele. Mapeou o caminho dele, fugiu desse caminho, ele pode ter uma surpresa negativa e achar que a Bolsa de Valores é uma alternativa de risco que não é adequada a ele. Na verdade, não é a Bolsa que é errada. É ele que não soube definir o perfil dele e seguir naquele perfil. Então, o mercado oferece oportunidades. Muitas vezes a gente está sentado na frente do home broker e a gente olha um ativo que está subindo 10%. A gente tem a nossa posição comprada em ativos de longo prazo e aí a gente olha aquele ativo que subiu 10% num dia. No dia seguinte subiu 8%. Amanheceu outro dia, você olha e fala, vou vender toda a minha posição de longo prazo e vou comprar esse ativo. E aí, esse ativo cai 7%. Inexplicavelmente. Nesse momento, você que tinha uma conduta de longo prazo, que estava comprando R$100, R$200, R$300 por mês, numa atitude impensada e desconhecida, vai andar para trás um período de tempo que, do ponto de vista de longo prazo, não é pequeno. Não é, professor? Porque eu acho que o longo prazo, ele é longo prazo mesmo. O investidor, ele enxerga longo prazo de Bolsa como um ano. Não, longo prazo de Bolsa é longo prazo de investimento também. É 3, 4, 5, 6, 10 anos de investimento. Então, ele pode, numa tomada de decisão equivocada, andar para trás um caminho que ele já está trilhando dentro do seu perfil, em função do desconhecimento.